E para o aplauso de vocês, Suellen Lázaro Adorador É tudo que eu sou Adorador Assim Deus me formou E quem poderá Calar a voz De um coração Se eu subir ao céu Eu sei que lá estás Se eu mergulhar No mais profundo mar Nunca poderei Me ausentar Do teu olhar Tu és o Deus que me sonda Tu és o Deus que me vê Não tenho Todas as respostas Mas de uma coisa Eu sei que toda a minha vida Te adorarei Adorar É o que sei Adorar É o que sou Nada pode Calar Calar O adorador Adorador Não existem Não existem Se eu subir Se eu subir Se eu descer Te adorar É o meu É o meu prazer É o meu prazer Nada pode Nada pode Calar Nada pode calar Um adorador Não existem Não existem Que contenham Que contenham Que contenham A voz De quem Te adora Senhor, é o que sou Nada pode calar um adorador Não existem prisões que contenham a voz A voz de quem te adora A voz de quem te adora A voz de quem te adora Senhor Amém